Eu acho que você já ouviu falar desse cara. Belly Goal! Belly Goal! Belly Han! É ele! Você sabia que Belly Goal tem um irmão? O nome Samuel Patrick Belly Han é o seu irmão mais novo que nasceu em 23 de setembro de 2005. Em Stonebridge na Inglaterra, ele que atua como meio campista e iniciou na base do Big House City. E aos 16 anos ele fez sua estreia no time principal. Fez 24 jogos. Logo depois ele foi transferido para o Sander, outro clube inglês. Atualmente onde joga será aonde vamos começar. O Rumo ao Estrelato com o Joby Belly Han. Bom é rapaziada, tranquilidade, começando o Rumo ao Estrelato aqui no canal Tropa. E o bagulho é o seguinte irmão, vamos começar então a carreira de Joby Belly Han. Vocês viram aí a história de Joby Belly Han, rapaziada, viram aí um pouquinho dele, né? É irmão do Joby Belly Han, jogador que joga no Real Madrid. Um jogador inglês, né rapaziada, joga na Championship, joga no time do Sander, é meia atacante, tem 68 de overall e tem 17 anos. Os atributos que eu acho que é bom dele são a finalização de 74, no começo assim já tá bom, rapaziada. E a aceleração e a sua resistência. De resto, rapaziada, bem complicados os atributos do Joby Belly Han. Tem que evoluir bastante o passe, o equilíbrio, o contato físico, a condução, o drible, o controle de bola, ele tem que evoluir também. Então a gente vai trabalhando isso aí aos poucos com o Joby Belly Han. Lembrando também, rapaziada, que ele pesa 68 quilos, 1,78m e bate com a perna direita. As habilidades do jogador dele é controle de domínio e passe de primeira. O resto a gente vai atribuindo aí ao decorrer do tempo aí com o Joby Belly. Bom, de primeiro que a gente vai mudar aqui, rapaziada, é claramente o treino dele. Finalização dele eu vou deixar, acho que só dois. O drible no momento eu vou deixar só um. Vou colocar quatro de passe. Defesa eu vou tirar tudo, vou colocar um pouco de velocidade, de resistência e de força, rapaziada. Dá pra gente colocar mais um em finalização. E um pouquinho mais na frente a gente vai trabalhando aqui com as habilidades aqui pra ele atribuindo. No caso, né, atribuindo aqui, ó, tem várias coisas, cabeçada, chute de longe, controle na cavadinha, precisão à distância. Isso aqui eu vou pegar muito, rapaziada. Chute de longe, precisão à distância, chute com o peito do pé, finalização acrobática. São coisas que a gente precisa pra esse jogador. Porque ele é um meio atacante, né? Claro, é um cara que vai dar passe, vai dar assistência. Mas também, o cara também quer fazer gol, né, rapaziada? Então, e esse aqui é o nosso calendário, né, rapaziada? Vamos pegar aqui o Playsmult, aqui o primeiro time, logo já chegamos aqui, já tem o primeiro jogo. Já tem ali, Schwarzer City, também ali nós vai ter FA Cup, quanto o West Brom, hein, rapaziada? Complicado, mano. Time complicado, rapaziada. O West Brom é um time complicado, mano. Aí tem Leicester City, aí começam a vir as pedreiras, né, rapaziada? Mas tá então, tá aí o campeonato mais ou menos. Vai ser bastante rodada, né? Championship que tem mais rodada do que os outros campeonatos tradicionais. Pra quem não sabe muito, o Championship, né, rapaziada? São 46 rodadas que tem nesse campeonato, rapaziada, pra quem não tá ligado. Até porque quem não sabe, né, rapaziada? São mais de 20 clubes nessa liga, então por isso que tem tanta rodada assim, mano. Mas vamos lá então, rapaziada. Vamos aqui conhecer o nosso time, tá? Aqui, BNT, Stewart, Robertson, Evans. Tá aqui o nosso rival, né, mano? O Pritchett, Alex Pritchett. E aqui tem o Ableton, Ings, Ballard, Batch, Ben Pelé e Anthony Patterson. Aqui os nossos jogadores parecem seus titulares, né, rapaziada? Lembrando que o Joby Belling é o camisa 7 da equipe, hein, rapaziada? Outros jogadores que vocês estão vendo aqui, né, rapaziada? Tem mais dois atravantes, tem um ponto aqui pra cada lado. E aí tem outros volantes que já é o reserva do reserva, né, rapaziada? Bom, então tá aí, hein? Você vai iniciar a partida do banco. Olha aí, hein, rapaziada? Não vai iniciar a partida do banco, hein? Vamos começar no banco no primeiro jogo. Eu pensei que a gente nem ia pra partida. Geralmente, às vezes, quando é a primeira partida do Rumo Estrelato, você começa, os dois primeiros jogos, às vezes você nem joga, aí só te coloca no terceiro. Aqui já começou no banco, pode ser uma boa coisa. Talvez o treinador já goste do Joby Belling, né, rapaziada? Vamos ver como é que é o treinador em relação ao Joby Belling. Então é isso aqui, rapaziada. O time que vai pra campo é esse aqui, ó. E é o Bradley, que no momento é o titular aqui, capitão Bradley, mano. E tem 29 anos, né? Parece ser o cara experiente do time, muitos jogadores novos no clube também, rapaziada. Bom, rapaziada, antes, vocês sabem, eu tô jogando a dificuldade Estrela, 7 minutos. Talvez uma hora ou outra a gente aumente um minuto, uma final, dependendo do jogo aí. E Estrela, eu acho que é a dificuldade boa pra se manter, porque eu acho que Lenda fica muito... O jogo fica muito travado no Lenda, rapaziada. E eu acho que Estrela é uma boa. Mas se por acaso a gente achar que tá muito fácil, a gente muda pro Lenda sem problema. Tranquilo, rapaziada? Você que se liga na Globo, você é nosso convidado, vem com a gente. Entre no clima, sinta o frisson. Júnior, ô Júnior, dá pra manter o foco? Júnior, isso tem que manter o foco. Eu vou te dizer um negócio, uma teoria que eu aprendi quando eu comecei a competir. Né? Você ganhando hoje aqui, você volta pra casa mais alheio. Está começando o protocolo. O estádio tem capacidade pra 35 mil pessoas. Bom, vamos lá então, rolou a partida aí. Sunderland. Vambora, vamos ver como é que os caras saem jogando aí. Sem o Joby Bell errar no time. E vamos ver como é que se muda alguma coisa depois que ele entrar, mano. O cara, cruzamento. Quase, hein? Já foi bem ali já, mano. Ó, já roubou a bola. Nossa, centro avante. Roberts, segurou a bola, tocou mais atrás no Wings. Tocou mais atrás. Nayan, Robertson. Esse parece... Até agora só vi cruzamento, hein, rapaziada. Só cruzamento, hein? Sei não, hein, mano. Tentou o chute e a fonte agora é diferente. Lá vem contra-ataque, lá vem os caras. Tocou mais à frente, protegeu, cortou. Foi bem, foi bem, foi bem. É, Breton. Tocou mais à frente. BN. Ó, trabalhou a bola. Um, dois. Pegou, chegou ainda. Ainda chegou, ainda chegou. Vai chutar? Não. Demorou muito. Trabalhou, tocou, tocou no lateral. Segurou, cruzou. E nada, a bola passou direto. Ainda ficou com a bola. Ó, o centro avante. Perdeu. Pelo que eu vi aqui, o time joga muito no cruzamento, mano. Muito no cruzamento, rapaziada. Joga demais. Só que ele já cruzou acho que umas quatro vezes, ó. Quase, hein. Quase já tomamos o gol ali. Já vem o Benedetti. Segura. Tocou no meio. Quase, mano. O cara ali foi bem na marcação, mano. Lá vem o Inks. Trabalhou o Roberts. Isso cortou. Aí deu mole, né? Fumeou. Afinal, pelo tempo, hein. Opa. Calma aí que tá a câmera errada aqui, mano. Jogar dois, mano. Vambora. Pra cima. Ih, acho que não tá jogando de ponta, hein. Não tá... É. E o Bibélia entra jogando de ponta direita, rapaziada. Não tiraram o cara lá, hein. Ele parece ser importante, mano. Mas vamos jogando aqui. A gente tem que... Comecinho tem que ser assim mesmo. Se segura. Toca a bola. Foi bem. Já vem Job. Carrega. Se segura. Já toca a bola. Correu. O cara ali já me atrapalhou na corrida. Se segura. Calma. Se segura na ponta. Vou vir um pouquinho aqui pro meio, mano. Quem sabe dá pra fazer alguma coisa diferente. Vai jogar pro cruzamento, com certeza. Cruzamento. Quer ver? Eu. 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 Ah, mano. Foi mal, rapaziada. Tem que marcar aqui, mano. Tem que marcar aqui. Vamos. Boa. Saiu bem. O toque. Trabalhou linda. Sentou lá no seu travante. Fortinho aqui, mano. Sozinho, mano. Pô, toca alguém comigo aqui, cara. Que isso. Ninguém joga aqui do meu lado, mano. Os caras jogam a sala do outro lado, mano. Toca em mim. Boa. Bolão, moleque. Bolão, moleque. Toca ali. Ajeitou. Ah, mano. Vamos marcar. Ajudar marcar. Ajudar marcar. Pô, já roubei a segunda bola aqui já, hein. Vamos. Vamos. Vamos, Job. Ah, mano. Ele adiantou demais, cara. Adiantou demais. Toca em mim. Toca em mim. Pode tocar. Confia. Ah, cara. Que isso, mano. Não consegue girar, irmão. Que isso. Não consegue girar, rapaziada. Pô, jogar... Pô, o Job já cansou, rapaziada. Jogar de ponta não dá, não, mano. Vamos, Job. Cansado assim no Roma Estrelato. Vocês estão ligados que é difícil fazer alguma coisa, mano. Roma Estrelato é complicado você fazer alguma coisa quando tá cansado. 0x0. Não demos nem um chute pro gol, cara. Então, rapaziada. Primeira rodada já foi, mano. Que isso. 0x0. Não fizemos nada no jogo. É, por enquanto a tabela se encontra assim, né, mano. Então, rapaziada. A pontuação média é 7.0. Até que a nota foi boa, mas... Sei lá. Eu acho que a gente não foi bem ao suficiente pra tirar 7.0, não, rapaziada. Então, jogador melhor da Europa, Kevin De Bruyne. Então, falando, né, o Ben Pelé tá falando aí que... Aqui, é aquela velha história. Quem não faz, leva, mas a gente vai se recuperar. Pode acreditar. Como assim, irmão? A gente não levou gol? Como que... Quem não... Eu não entendi o que esse maluco falou, não. Mas beleza, rapaziada. Vamos ser banco de novo. Vamos ficar no banco. Mais um jogo. O Swansea City tá escalado aí, né, rapaziada. Tão vendo o time dos caras aí, né, mano. É um time que joga com atacante só. O time tá escalado. Nosso time também já tá escalado. Vambora, então. Então, vambora, né. Então, vambora. Primeiro tempo aí dos caras aí jogando contra o Swansea City. Vamos ver, né, rapaziada. Vamos ver, vamos ver. Rapaziada, tem que ter um pouquinho de paciência também. Porque eu tô me adaptando mais, né, rapaziada. Vamos ver o Estelato ainda. Faz muito tempo que eu não jogo o Estelato, mano. Então, agora eu tô... Dá o tempo de adaptação aí do jogo também. Posição também. Minha atacante eu nunca joguei, rapaziada. Então, com o tempo, a gente vai pegando isso aí. Lá vem pra cima. Boa, o Zagueron tirou bem, mano. Tirou bem, tirou bem. Lá vem. Contra-ataque. Que todo mundo já voltou. O time dos caras é mais recuado, né, rapaziada. Joga só com atacante. Bem em Pereira. Já vem pra cima. Pode cruzar. Quase. É muito cruzamento. Nosso time gosta muito de cruzar a bola, mano. Toca a bola, toca a bola e cruza. Você pode reparar, mano. Ó. Pega a visão. Ó, vai cruzar, mano. Pode ter certeza que ele vai cruzar. Ó lá, cruzou. O time joga muito no cruzamento, mano. Ele força muito cruzamento, rapaziada. Aí. Tirou. Travado. Inx. Clark. Cruzou. Terceiro cruzamento dos caras. Já vem pra cima. Suância. Boa, bem Pelé. Bem Pelé é bom, mano. Nós temos bons jogadores, rapaziada. Eu só acho que... O que tá matando o time é essa tática aí de jogar cruzando o tempo todo, mano. Pô, de novo, irmão. De novo. Que isso. De novo o cara botou nós de ponta, mano. Os caras não jogam do meu lado, mano. Olha lá. Olha que bagulho. Feião, mano. Os caras não jogam do nosso lado, mano. Nunca. Nunca vai jogar, mano. Toca aqui, irmão. Boa. Vamos agora. Vamos. Vamos. Quase, mano. Foi bem. Foi bem. Foi bem. Ajudando a marcação. Boa, garoto. Tô sozinho, mano. Sozinho, mano. Adianta não. Tô sozinho. Se quiser pra tocar. Pô, demorou, irmão. Caraca, mano. Já correu um pouquinho, mano. Olha a estamina, cara. Que isso. 63 minutos a estamina, irmão. Tem nada de estamina, mano. Caraca. Vai ser complicado jogar aqui, hein, rapaziada. Tá, peraí, menino. Vamos. 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 Bolão. Cruza a bola. Cruza a bola. Vamos. Quase, mano. Quase. Como a Ienda fez o gol, irmão. Tive que pedir, mano. Os caras não tocam a bola em mim. Cruzamento foi bom, mano. Cruzamento foi bom. A cabeçada que não foi, cara. Tá correndo aqui. Vai ser brabo, hein, mano. Porque ia sobrar nada pra nós, mano. Vamos. Vamos. Pra não cortar a luz. Pra adiantar a corrida. Vamos. 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 Ah, não dá, mano. Ele não tem drible, cara. Eu saí de cara pro gol. Final de jogo. Pô, rapaziada. No começo de Joby Belli errando no Sunderland foi... Eu não diria que foi bom, rapaziada. Foi um começo normal. Nossa nota média ficou de 7.0. Nenhum gol, nenhuma assistência. Mas tem muito jogo pela frente ainda, rapaziada. Tem muito campeonato pela frente. Muita posição pra nós brigar aí pelo campeonato, né. Tamo aqui mais ou menos no meio da tabela. Tem muitos times aqui, né, rapaziada. E também tem muita rodada aqui, irmão. São 46 rodadas de campeonato. Tem muita coisa pra acontecer. Tem FA Cup. Mas a FA Cup eu acredito que não seja o foco do Sunder, né, rapaziada. Eu acredito que Championship é o foco do Sunder, até porque joga na segunda divisão. E os caras devem estar querendo subir pra primeira ou então se posicionar bem no campeonato. Claro, sempre correndo ali da parte de baixo da tabela, né, rapaziada. Então no próximo episódio aí, rapaziada, nós vamos jogar FA Cup, né. Vamos jogar também ali os outros rodados da Championship. Tem muito campeonato pela frente. Focar no desenvolvimento de Joby Bellihan. Porque esse moleque tem potencial. A gente precisa se desenvolver, jogar bem. É, se acostumar ali com a posição, se acostumar com a movimentação, com o jogo. O campeonato e com a sequência de jogos também, rapaziada. Então, que você já gostou desse episódio. Deixa o like, se inscreva no canal, ativa as notificações. Então até o próximo episódio, tropa.